Música Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é dia do Island of Adventure Parque da Universal também E é um parque cheio de simuladores também Vem conosco! Música E a aventura começa A Bruna é no céu Eu sou o céu Música Estamos entrando no castelo Simulador do Harry Simulador do Harry Música 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 Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. 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 Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. 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 Olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, chegamos aqui no Parque da Universal, andamos com o trem, olha lá, nós estivemos aqui ontem, então agora nós vamos pegar de volta para o Island, que foi só para andar para o trem, beleza? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Abertura 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E pelo que me consta, os esqueletos que tem aqui dos dinossauros foram usados no filme. Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.